A Assembleia Legislativa realizou de forma virtual o 8º Fórum Catarinense de Doenças Raras. O evento foi promovido pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência por meio da Escola do Legislativo e contou com a participação de representantes de vários setores ligados ao assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos têm uma doença rara. São cerca de 6 a 8 mil tipos de doenças que envolvem alterações físicas, mentais e comportamentais. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado doutor Vicente Caro Preso, abriu o evento apresentando dados sobre doenças raras. De acordo com o IBGE, 45 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. 75% afetam crianças. 30 delas morrem antes de completar 5 anos. O parlamentar falou sobre a necessidade da estruturação de políticas públicas efetivas nesta área. O que se espera é que o nosso país e o nosso Estado conduzam estudos sobre a incidência e a prevalência de doenças raras com o envolvimento de profissionais da área, autoridades da saúde, associações de familiares e pacientes e laboratórios farmacêuticos. A presidente da Associação Catarinense de Doenças Raras, Margarete Carreirão, alertou sobre a importância do diagnóstico precoce e sobre a preocupação em não faltar medicamentos. A missão da Associação Catarinense de Doenças Raras tem sido não deixar faltar medicamentos específicos e vitais aos nossos pacientes em tratamentos contínuos. No caso de doenças raras que ainda não possuem tratamentos específicos, temos que apoiar e não deixar as famílias perderem jamais a esperança. Diagnóstico precoce é tarefa árdua e primordial em todos os casos de doenças raras. A inclusão das pessoas com doenças raras em escolas de Santa Catarina também foi assunto do fórum. A presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Janice Krasniak, fez um relato das ações realizadas pela entidade. A Fundação Catarinense Educação Especial... Acompan�heit de Educação Especial... A Fundação Catarinense Educação Especial... A Fundação Catarinense Educação Especial...